Oi, gente! Como vocês estão? Espero que bem. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como tá o cantinho das plantas, gente. Olha só. Se dá pra ver melhor a claridade, olha só. Tem mais plantas agora. Olha aí. Ó. Vou fazer aqui pra vocês verem. A minha jibóia tá super grande, porque ela começa aqui, ó, aí eu fiz essa volta aqui todinha nela e ela vem pra cá. Essa aqui ainda tá pequena e essa outra de cá também tá grande, ó. Ela começa aqui, ó, e vai indo, vai indo e, ó, aí tá aqui assim, gente. Gente, ó, as plantas. Algumas estão aqui no pallet. Aí aqui tem, ó, o meu moranguinho. Essa aqui, não sei que planta é essa. Aí tem suculentas aqui, tem cactos. Ó. Aí eu coloquei essa mesinha aqui, ó. Aí tem meu coqueirinho, tem flor de seda, flor de maio. Aí tem umas mudinhas de suculentas que eu coloquei aqui, ó, pra enraizar. E olha aí, ó, tá enraizando elas, ó. Nasceu até um pé de ipinha aqui, ó. E olha aí, ó. Aí tem essas aqui. Tem esse coqueiro aqui, aqui. Aí tem samambaia que eu acabei de passar pra cá. Tem essa samambaia, essa samambaia, essa samambaia, essa samambaia. Essa outra. Olha só. Aí passei algumas orquídeas pra cá, né, pra ver se consigo recuperar elas. Tavam morrendo. Toda aqui já secou, né? Ó. Essa aqui a gente acabou de passar pra cá. Tava lá no fundo, bonitona. Só que as galinhas começaram a ciscar aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Olha aí, gente. Ó. Aqui nessa samambaia de tomate, que eu vou mudar ele daqui. E tá assim, ó, nosso cantinho. O meu cantinho da planta, gente. Ó, só de planta. Gostaram? Tem um tempinho que eu não gravo mostrando ele aqui, né? Acho que tem uns dois ou três meses. E agora aí, tem bastante coisinha aqui já, ó. Olha aí. Então é isso, gente. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau.